Eu estou a fazer este vídeo para agradecer os parceiros que vim trabalhando com eles, como consultor e formador das artesões locais no âmbito de saneamento do meio de baixo custo. E vim aqui para agradecer em primeiro lugar a SNV, em coordenação com a AES, que têm promovido as campanhas de saneamento do meio em todas as vilas. Primeiro começaram no PO15, em que no PO15, na parte de formação, só formei quatro vilas, que é a Vila de Ribau, a Vila de Namitil, a Vila de Mursimba da Praia e a cidade da Ilha de Moçambique. Nessas quatro vilas só ficou no ativo a Vila de Namitil e Ribau. E também quero agradecer no âmbito do PO35, em que formei oito vilas. Oito vilas, estou a falar da Vila de Malema, já na província de Nampul. E estou a falar da Vila de Xeúr, que é a província de Itap Delgado, Cidade de Montepuês, Cidade de Currua, que é a província da Sambésia, Aldo Molocque. Essas são as vilas que foram treinadas as retenções no âmbito do PO35. E também houve treinamento no ano passado, no âmbito do PO35, em que contemplou também seis vilas. Dessas seis vilas, uma é a cidade, que é a Ilha de Moçambique. Então, agradecer que essas formações decorreram primeiro na Vila de Namapa, em que contemplou a própria Vila de Namapa, Palama, Anguapi e a cidade da Ilha de Moçambique. E depois fomos formar na Vila de Lugela, em que foram duas vilas, que é a própria Lugela e a Vila de Morumbala. E também vou agradecer aos pontos folgares que me receberam no âmbito desse trabalho de formação das retenções locais. Estou a falar de Gremilto, na Vila de Malema. Estou a falar de Selemani, Vila de Churri. Anastácio, Vila da cidade de Montepuês. Lisete, na cidade de Aldo Molocque. E Aptul, na cidade de Gurro. Isto no âmbito do BO35. No âmbito do BO35, aliás, no âmbito mesmo do BO35, também houve essa formação do centro. Então, vou preparar também os pontos folgares de Gurro, Manica. Os pontos folgares de Ulongue, que é Tete. E Espungabeira. Então, Gurro, estou a falar do ponto focal, que é o senhor David. Espungabeira, estou a falar de Esineta. E o Longue, estou a falar da Amelita. Então, o âmbito do BO75, quero também agradecer ao Ilustre Gomes, que é o ponto focal de Namapa. De Recinha, que é o ponto focal de Anguape. Também, o senhor Cássimo, que é o ponto focal de Palama. E Júlio, o ponto focal de Lugela. E Bento, o ponto focal de Morrumbala. E o senhor Chane, que é o vereador de Moçambique. Também, para hipnizar os pontos folgares, pelo esforço que eles estão a fazer, para promover a higiene dentro das vilas e cidades. E fortificar as ardeções, que é o trabalho do ardeção. Não é um trabalho mais fácil, mas é um trabalho um pouco difícil. Mas tenham força. Façam um trabalho de amor. Não voltem atrás. Trabalhem. E tudo o que você está a fazer, é para o bem das vossas comunidades. Promovam as campanhas de saneamento nas vossas vilas. Todas as tecnologias de saneamento que aprenderam, devem produzir e pôr nos estaleiros, para que todo município, ou todo que vive na vila, que quer alguma tecnologia de saneamento, possa encontrar nos vossos estaleiros. Só vim nesse vídeo para agradecer a todos que promoveram esta campanha de saneamento de baixo custo. E, por último, quero agradecer aos gestores da SNV. Estou a falar com o gestor Osório. Estou a falar com o gestor Timpa. Agradecer ao engenheiro Oswaldo pelo trabalho. Estou muito agradecido. E força. Trabalho. Trabalho. Coveto Informe. supply de março. Espanhola. transporte E retomaram o mesmo trabalho Este grupo é denominado Puxa Ardeção Estirriba Cardino Albino Este é gestor Bolvino Antônio Mortecia Constantino Caimene Xinha São técnicos de Ardeção São técnicos de Ardeção Asociação Ardeção Estirriba Força, Força 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 Legenda por Sônia Ruberti